O que é o Peppa, que é o nosso comandante, que se decepcionou com a atuação do Cruzeiro Perante o Bahia e avaliou a atuação da equipe Celeste Ele falou que a gente tem que saber gerir melhor ali a partida A Raposa que até saiu na frente do placar contra o Bahia Na verdade não, o Cruzeiro saiu atrás, virou e sofreu empate depois no fim Mesmo assim no final a gente perdeu gol pra caramba, a gente perdeu gol demais E claro, a gente acabou sofrendo ali um empate Mesmo depois de estar com o resultado à frente no segundo tempo Não conseguimos controlar ali a partida Galera, antes de continuarmos aqui, eu quero pedir pra você deixar o like se você gostar Se ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com os seus amigos e deixe aí nos comentários a sua opinião Então galera, vamos falar sobre o Cruzeiro que viajou até Salvador pra enfrentar o Bahia Na Arena Fonte 9 e neste sábado dia 10 saiu com empate por 2x2 A disputa avalia a décima rodada do Campeonato Brasileiro E o resultado de 2x2 deixou o comandante técnico Pepa do Cruzeiro incomodado Pelo fato de sua equipe não conseguir segurar o placar favorável por 2x1 na casa do adversário Em entrevista coletiva pós-jogo, Pepa avaliou o desempenho da Raposa E pontuou as falhas que foram impactantes pro empate Caso tivesse conquistado os 3 pontos, o cabuloso garantiria a sexta ou a sétima colocação na tabela E pra além da atuação do seu elenco, o técnico cruzeirense também comentou sobre a decisão da arbitragem Em lance que anulou o terceiro gol da equipe Celeste E galera, o treinador falou assim Avaliar algumas situações e transições ofensivas do Bahia O segundo gol do Bahia é uma desatenção nossa grave Tivemos uma falha grave, o que fica do jogo é que houve uma entrada muito forte na nossa parte E no segundo tempo o jogo acabou por partir muito Nós temos que gerir melhor a bola, melhor gerir o jogo Temos capacidade pra manter a bola e melhores equilibrados na perda E sei foi o que indicou o treinador que encerrou sua fala dizendo Agora o que fica aqui, acima de tudo, muitas oportunidades que criamos Do Wesley, Gilberto, sozinho do Dourado O cabeceio do Bruno, uma grande defesa Tivemos um gol no lado que temos que respeitar as linhas ali Falam que é sobreposto as linhas, mas temos que aceitar porque é o VAR e acabou Ficamos a dever a nós próprios, sentimos que fizemos muito mais Que merecíamos muito mais E as situações com resultado em 2x1 Temos que saber gerir melhor E sempre o que disse o Pepe, eu concordo plenamente com ele E eu consigo enxergar que não é problema de treinador o nosso Nós temos problema de qualidade técnica Nós não temos o fator humano Falta no Cruzeiro O Pepe não tem uma equipe competente assim Não deram pra ele um time assim legalzão Tem alguns nomes ali bacanas, mas só E mesmo dessa forma aí a gente fica preso nesse sentido Agora como é que a gente vai fazer? O Cruzeiro perdeu chances pra caramba Os caras não sabem cabecear, os caras não sabem chutar Os caras não sabem fazer muita coisa E aí depois a gente fica nessa maré de azar E agora como é que vai fazer? Tomara que a gente consiga meio que sair desse problema Meio que contornar toda essa situação Mas tomara que a gente melhore Porque tá deixando a desejar sim E eu também concordo com o Pepe Eu acho que a gente saber se gerir O Cruzeiro tá ganhando o jogo, ele não precisa sofrer Não precisa penar, a gente tem só que contornar ali os problemas E claro, vamos dizer, melhorar aí as nossas condições dentro de campo Pra conseguir esse resultado Você já tá com o resultado nas mãos Não pode deixar escapar, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora Obrigado a todos que assistiram até aqui Se gostou, deixa o like aí embaixo Se ainda não for inscrito aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho Compartilha o vídeo com seus amigos E deixe aí nos comentários a sua opinião Obrigado a todos, valeu, até a próxima Fui, tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto